Olha, senhor, eu vou ser sincera com você. O meu chefe, ele não gosta de receber visitas. E nesse exato momento, ele tá muito ocupado. É muito importante? É muito importante. Eu precisava falar com ele. É coisa rápida. Olha, senhor, eu vou tentar te ajudar, porque você tá horas aqui me implorando pra entrar, mas eu não te prometo que vai dar certo. Tá bom, amor. Você pode até tentar. Vamos. Obrigado, vamos. Não, tô muito ocupado agora, não. Tô tranquilo aqui. Com licença, chefe. É, eu vou. Mais tarde eu vou sim. Senhor Igor. Chefe, chegou um moço aqui, chamado Carlos. É realmente, é de extrema importância, entendeu? Por isso que eu deixei ele entrar e a emergência. Tá, então, pode falar, então. Eu tô tranquilo. Moço. Você é bom demais, cara. Eu falei que ele não ia dar atenção. Tenta de novo. Chefe. Chefe, o que eu faço com essa moça aqui? Ai, ai, é engraçado demais. Chefe. Pera aí. O que foi, Letícia? É, patrão, sinto muito. Ele falou que é muito importante e ele quer falar com o senhor. E eu vou me retirar pra não trabalhar. Boa tarde, senhor Igor. Tudo bom com o senhor? O senhor... Hum, pode falar. Não, hoje vai dar certo sim, com certeza. Não, mas chega, chega, chega de falar de serviço. Eu queria falar com o senhor sobre a respeito do aluguel. O senhor Igor. Vai rolar? Vai rolar mesmo? Aluguel, moço. Aí sim, hein? Eu não vou nem avisar lá em casa pra não dar bagunça. Ai, ai, é engraçado demais, cara. Ô, senhor Igor. Pera aí, Roberto. Rapidão. Depois eu te ligo. O que você acha que é pra você colocar essa mão cebosa sua inimiga? Eu só tava tentando chamar a sua atenção. Já tem cinco minutos... Cala a boca! Você! Você não é nada. Olha o estilo de roupa que você tá vestindo. Que planeta que você vive. Se liga, não coloca a mão em mim nunca mais sem minha permissão. Tá me escutando? Como assim? Eu peço o senhor a ter uma calma. Desculpa por ter tocado no senhor, mas... O que tem a ver minha roupa? Você não sabe até onde eu tô vindo? Tem algum buraco, né? Que você deve ter saído, né? Olha só pra você, cara. Você tá com um cheiro forte. Perdendo. A sua roupa... Não, não. Eu já falei, né? Que eu não consigo nem olhar pra você, cara. Essa sua cara de derrotado. O que você pensa que é pra vir aqui, tocar em mim, me atrapalhar na ligação? Ó, eu vou te ensinar. Quando você chega no local e a pessoa tá ocupada, você espera. Não importa se foi 5, se foi 10, se foi 15. Você esperava e ficava caladinho no seu canto. Tá me escutando? Olha, eu só tô com esse cheiro aqui porque eu tava na roça, né? Criando... Criando das criações lá e... Desculpa pelo... Pelo dor mesmo. Cara, se fosse só isso, eu dava um jeito, mas... Você, um cara derrotado, pobre, um lixo de pessoa. Só pra eu olhar pra você, eu já sei de onde você veio, né? Eu acho que o buraco que você veio tá tão fundo, tão fundo... Eu não sei nem explicar a situação que eu tô passando aqui. É... Você poderia ir embora? Ah, tudo certo. Entendi. Eu posso sair, sim. Mas quando o senhor me pagar o aluguel, aí também o senhor pode passar por aquela mesma porta ali que eu vou passar. O que você acha que você tá falando? Você tá ficando maluco. Além de pobre, tem problema na cabeça. Cara, se enxerga, essa casa é minha. Pra que eu vou dar qualquer tipo de dinheiro pra alguém como você? Você acha que eu tô dando esmola aqui? Ah, entendi. O senhor, por sinal, não sabe, né? Essa casa era do meu pai e ele passou pra mim, o Benedito Bezerra. E ele que locava essa casa pro senhor. Aí o senhor vem agora me tratar com arrogância, nem quis perguntar sequer o meu nome. pra saber, eu vim aqui pra me poder recolher os valores do aluguel. Como assim? Ele deixou a casa pra você e você vai tomar de mim? É... Calma, cara. Eu não sabia, não deu tempo, né? Me desculpa. Prazer. Prazer e desculpa agora, né? Prazer eu teria se você tivesse me tratado como um ser humano, né? Mas você em nenhum momento quis me ouvir e eu vou lhe dar um prazo de 24 horas pra você retirar todas as suas coisas de dentro da minha casa e depois eu passo aqui amanhã pra vir pegar a chave, ok? Como assim, do nada? 24 horas é pouco tempo. Eu tenho coisa demais na minha casa. É, senhor Carlos. Prontinho, né? Então, senhor Carlos, não deu tempo de eu pegar tudo, sabe? E depois meu caminhão vai vir buscar o resto. Não, não precisa não. O senhor pode pegar só a sua mala e pode se retirar daqui, por favor. Então, agora que eu descobri que você também tem dinheiro igual eu, e o que você acha? Deixar mais, passar mais um tempo aí, cara. Eu pago até o dobro, eu tenho dinheiro. Não. A gente tem dinheiro, a gente tem que se ajudar, entendeu? Não, eu não preciso da sua ajuda não. Inclusive, você pode deixar todos os móveis aí que eu te passo em dinheiro, eu compro tudo. E se precisar, eu dou pra quem precisa. E eu só vou tirar o senhor de dentro desta casa porque eu não quero alguém arrogante morando no que é meu. Porque você deveria tratar as pessoas por iguais, não julgar pela aparência. Foi o que o senhor fez. E eu, como não sou igual a você, eu preciso tirar você. Eu peço que você se retire do que é meu. Você tem certeza disso, né? Absoluta. Porque eu posso conseguir uma casa muito melhor do que essa aqui. Eu tô tentando te ajudar, sabe? Você, comprar uma melhor do que essa aqui, se você tivesse, você já tava dentro dela, não na minha. Você acha que eu preciso disso aqui, né? Ai, vai cedo. Liga pra um dos seus amigos lá pra ver se eles vão te ajudar, arrogante. Cuida da sua vida. E aí, Fernando? Então, eu preciso de uma ajuda sua, cara. É que eu acabei de ser despejado, eu preciso passar um tempo na sua casa. Você tem como? Como assim, Fernando? A gente não é amigo? Desligou no meu... E aí, Kaman? Então, saudade de você, cara. Eu preciso de um favor seu, sabe? Eu só te ligo pra pedir favor? Não, cara. É porque eu preciso de passar um tempo na sua casa. Tá nem aí. Eu tô na merda. Eu tô na merda.